É, meus amigos, é nessa temporada, viu? É nessa temporada que esse cara vai explodir. Fala, moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Instagram, Twitter, manda no grupo de todo mundo aí pra divulgar aqui o vídeo, tá? Cara, tamo muito perto de 4 mil inscritos, então se inscreve aí pra dar aquela moral aqui pro projeto, que é, pô, tô curtindo demais, cara, tá sendo muito legal o feedback de vocês, então vamos continuar aí compartilhando, se inscrevendo, que aí o projeto vai aumentar mais e mais. Ó, galera, hoje eu tô aqui pra falar sobre Jamer Run, tá? Jamer Run tá tendo um começo de temporada muito bom, talvez seja um dos três melhores jogadores nesse começo de temporada e, bom, não é surpresa pra mim, tá? Eu já esperava que o Jamer Run iria ter uma temporada muito forte e, pra mim, essa vai ser a temporada em que Jamer Run vai explodir, estamos tendo fortes indícios disso, de que Jamer Run pode sim brigar por All-Star e, caso a equipe do Memphis consiga ajudar ele, esse moleque pode brigar por MVP, hein? Vou falar sobre Jamer Run hoje, vou trazer os números dele, vou trazer dados sobre a evolução dele e também fazer um pequeno prognóstico do que a gente pode esperar de Jamer Run até o final dessa temporada, tá bom? Mas antes, vai um recadinho aí do NB League Pass pra você. O NB League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NB League Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara, lá você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E pra ter todos os benefícios que eu já te falei, sete dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta sete dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NB League Pass. Vamos lá, galera. Jamer Run, né, cara? O Jamer Run, ele é um jogador que já chegou na NBA mostrando que o cara é diferenciado, né? Botando, né, na mesa, né, cara? O Jamer Run chegou destruindo a temporada de calor absurda. Foi o Rook of the Year, tá? Eu sei que tem muita gente que questiona, falando, não, mas o Zion deveria ter ganho, porque o Zion foi impactante. Ok, o Zion foi impactante, mas o Jamer Run foi muito impactante. Eu lembro que na temporada de calor do Jamer Run, cara, eu até escrevi uma crônica lá no Arbitros NBA, se eu não me engano, foi no Arbitros, onde eu intitulei, né, Jamer Run, o menino sem medo, né, porque o Jamer Run, ele mostrou isso na sua temporada de calor. Ele não tinha medo, cara, ele ia pra cima, ia enterrar na cabeça de todo mundo, partia pra cima de veterano, partia pra cima de lenda, xingava o James Harden, quando o James Harden não ia contestar o arremesso dele. Cara, ele mostrou que ele era um jogador diferenciado de muita personalidade. E isso continuou na última temporada. A última temporada do Jamer Run talvez tenha sido um pouco decepcionante a temporada regular. Eu achei que ele ia ter uma temporada regular muito mais impactante do que ele teve, mas no playoff ele foi absurdo, cara. O que esse moleque jogou contra o Golden State Warriors no play-in, cara, foi algo de maluco, cara. Jogou muito também no playoff, fez um playoff muito digno, não conseguiu ir pra frente, não passou da primeira rodada, mas jogou demais, cara. Gostei muito do que eu ouvi do Jamer Run na temporada passada e me deu uma esperança muito grande de que ele conseguiria ser muito mais impactante ainda nesse próximo ano. Mesmo eu considerando o Memphis um time mais fraco do que era na última temporada, tá? O Memphis perdeu peças importantes pra mim. Perdeu o Valanciunas, trouxe o Steven Adams, mas, cara, desculpa, o Valanciunas é muito melhor do que o Steven Adams, pelo menos na minha opinião, tá? Ofensivamente o Valanciunas entrega muito mais do que o Adams entrega e defensivamente vou nem falar, cara. Steven Adams, pra mim, é um dos piores pivôs defensivos que a NBA tem. Pega muito rebote, pega rebote pra caramba, mas não sabe defender. E eu falo com propriedade porque eu sou torcedor do Clark Home, então eu conheço a peça. E também foi um time que perdeu o Wilson Allen, que era uma peça importante, um jovem importante que tá agora no Milwaukee Bucks. Eu acredito que ele vai ter uma puta temporada também dentro do Bucks. Mas mesmo sendo um time inferior do que era no ano passado, pelo menos na minha opinião, o Jamer Run tá fazendo esse time ser competitivo, cara. O time tá batendo de frente contra todo mundo, cara. Fez um jogo muito duro contra o Lakers, venceu a equipe do Clippers. Então, pô, o time tá indo pra cima e não tá nem aí. Mas é um time inconstante, tanto é que venceu o Clippers, que é um time forte, com uma boa defesa. Fez um jogo muito duro contra o Lakers e perdeu do Blazers, né, cara. Então, é um time inconstante ainda, mas com o Jamer Run é um time que pode crescer muito. E, cara, o Jamer Run mesmo, individualmente, é um cara que tá tendo um começo muito gigante, cara. Vou pegar os números dele aqui, nesses primeiros jogos. Foram quatro jogos até agora, né, o Memphis tá 2-2, né, ganhou 2 e perdeu 2. O Jamer Run tá com médias de 30 pontos, 5 rebotes, 8,5 assistências, um field goal de 55,6% e um field goal pra 3 pontos. E esse é um detalhe muito importante. Ele tá chutando pra 45,8% pra 3 pontos. E chutando com volume, tentando arremesso. Então, cara, isso é uma evolução muito grande, porque na carreira o Jamer Run tem média de 32,4% pra 3 pontos. Na sua temporada de calor, foi talvez o pior quesito do Jamer Run, foi o seu arremesso de longa distância. Temporada passada ele evoluiu um pouco e nessa ele tá mostrando uma evolução muito grande, muito mais confiante e dando um recado pras defesas. Não adianta só proteger o garrafão contra o Jamer Run, não. Não adianta só esperar que o Jamer Run vai infiltrar, ele pode arremessar sim. Ele ainda não tem uma meia distância tão boa assim, se ele tiver uma meia distância... Eu até prefiro que ele tenha uma meia distância boa e um 3 pontos ruim, pra ser bem sincero. Mas, cara, ele já tá dando mais trabalho pras defesas. Já é mais difícil você montar uma defesa contra o Jamer Run, já que ele tá chutando bem pra 3 pontos, tá? E como eu disse, o Jamer Run tá tendo jogos impactantes, né? Por exemplo, contra o Cleveland Cavaliers, que foi a estreia do Memphis, cara, ele fez 37 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, né? Jogou pra caramba, mas o grande jogo, obviamente, foi contra o Lakers, né? Fora de casa, contra o Lakers jogando com o Big 3, né? Jogando com o LeBron, jogando com o Westbrook, jogando com o Anthony Davis, Carmelo Anthony, que inclusive decidiu o jogo. Nesse jogo, cara, o Jamer Run jogou pra caramba. Ele fez 40 pontos, deu 10 assistências, perdeu um lance livre que poderia ter levado o jogo pro overtime. Perdeu, isso é verdade, isso foi um problema. Algo que até me surpreendeu, porque ele é um cara de personalidade, né? O Jamer Run é um jogador clutch, que acabou perdendo aquele lance livre. Mas ele jogou pra caramba contra um grande adversário, enfrentando uma grande defesa, que é a defesa do Lakers. Pode, hoje, não ser a melhor defesa da NBA. Não é realmente, óbvio. Mas é uma defesa boa, que tem um potencial muito bom, e mesmo assim o Jamer Run dropou 40 pontos, cara. E é óbvio que dificilmente o Jamer Run vai conseguir manter 30 pontos de média, e esses 45,8% de 3 pontos até o final da temporada. Mas eu não acho que ele vai ficar tão longe assim dessas médias, viu? Eu acho que ele consegue sim manter uns 25, 26 pontos de média, porque o Memphis precisa de um scorer, e o Jaron Jackson Jr. não tá se mostrando um grande scorer. Ele é muito bom em todos os aspectos do jogo, mas ele não é um grande scorer. O Dylan Brooks tá muito inconstante, o Desmond Bain não é um cara tão confiável assim no ataque, então o Memphis precisa de um scorer, precisa de um pontuador. E o Jamer Run vai assumir esse papel, então, pra mim, ele consegue terminar uma temporada com uns 25 pontos de média, umas 8 assistências. O Jamer Run precisa melhorar um pouco o rebote, cara. Ele é muito atlético, então eu acho que ele poderia brigar mais por rebote, ter uma média um pouco maior, mas não é um grande problema, até porque ele é armador, não é função dele, mas se ele tivesse um rebote um pouco mais consistente, com um número mais elevado, seria mais interessante. E pra 3 pontos, cara, eu não duvido que ele termina com 40% na linha de 3, o que pra mim já é perfeito. Um armador atlético como o Jamer Run ter 40% na linha de 3 é maravilhoso, cara. E pra mim, cara, o melhor Jamer Run pra mim vai vir nos playoffs, né. Temporada passada ele sentiu o gostinho dos playoffs e a gente sentiu um gostinho de Jamer Run nos playoffs, e a gente viu que o moleque joga diferente. Ele jogou muito mais no playoffs do que ele jogou na temporada regular inteira. E eu acho que ele vai repetir isso. É um cara de personalidade, um jogador de personalidade forte, um cara competitivo, um cara que é intenso, ele se entrega ao jogo, mas ele é um cara inteligente, né. O Jamer Run não é um jogador só instintivo. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que entende o jogo, ele é um cara que tem uma visão de jogo muito boa. Distribui muito bem o jogo, distribui bem o passe, tem um bom trabalho sem bola também, chama muita marcação. Então, tô muito curioso pra ver esse Jamer Run, principalmente nos playoffs nessa temporada. Mas eu também não tô cravando que o Memphis vai pra playoffs, viu. Até porque, como eu já disse, é um time que perdeu força. Mas com esse Jamer Run nesse nível que ele tá, eu não duvido que esse Memphis consiga pegar playoffs até direto, viu. Talvez nem passe por play-in. Apesar do Oeste tá bem emboladinho, eu acho que o Memphis, tendo um Jamer Run assim, mais consistente, pode superar times contra o Blazers, como o Mavericks, que são os principais candidatos a essa sexta vaga na Conferência Oeste. Então, pra mim, cara, o Jamer Run nesse nível pode sim levar esse Memphis a um play-off. E vamos ser sinceros, Jamer Run levando o Memphis pro play-off direto na sexta posição, esse moleque pode brigar pro MVP. Mas independentemente se ele vai brigar pro MVP, se ele vai levar o Memphis pra play-off, o que pra mim é mais do que certo é que essa temporada vai ser a melhor temporada da carreira do Jamer Run. Pra mim, essa temporada ele vai explodir, ele vai pra cima de 25 pontos de média, vai vir pra uma evolução tática muito grande. Eu queria que ele tivesse um treinador melhor. Eu queria que ele tivesse um treinador melhor pra comandar ele, mas tudo bem. Mas eu acredito que ele, por si só, vai melhorar muito taticamente. Ele já tá melhorando seu trabalho sem bola, algo que é muito importante. Mas com a bola, ele continua agressivo, continua intenso, continua muito plástico, é muito bonito ver o Jamer Run jogar e o seu arremesso tá melhorando muito. E esse moleque, com arremesso consistente, é perigoso. É muito perigoso. Então, cara, pra finalizar o vídeo e pra dar a conclusão aqui, Jamer Run pra mim vai explodir nessa temporada, tá? Isso que a gente tá vendo no começo da temporada não é só devaneio, não é só provinha de começo de ano, não. O moleque tá bom. Esse é o nível que ele vai jogar nessa temporada. E essa evolução, que ele tá tendo seu arremesso de longa distância, cara, se se mantiver, esse moleque pode dar muito trabalho pra grandes times, como ele já tá dando. Então, vamos ficar de olho em Jamer Run. Pra mim, ele vai explodir nessa temporada e vai vir pra ser All-Star. E, como eu disse, se o Memphis conseguir chegar no playoff na sexta posição, Jamer Run pode brigar por MVP, tá bom? Ó, quero saber sua opinião. O que você acha do Jamer Run? Tá empolgado também com esse início dele? Ou você acha que também é só começo de temporada e não dá pra empolgar com o que o Jamer Run tá mostrando? Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber, tá? Aproveita pra deixar o seu like no vídeo, compartilhar, se inscrever, se você ainda não for inscrito, tá? Dá uma olhada aqui na descrição, gente. Tem o link dos dois podcasts que eu faço parte. O Time Out, que é o podcast que eu tenho com o Yuri Fonseca. Ontem saiu um episódio com o Bandejão, que foi sensacional. Vale muito a pena você conferir. E tá o link do Switch Podcast, que é o podcast aqui do canal. Todo sábado tem episódio novo, então já segue os dois pra você não perder, tá bom? No mais é isso. Um grande abraço pra vocês. Amanhã voltamos com mais vídeos. E é isso, gente. Tamo junto. Grande abraço e até amanhã.